Você que acompanha pela TV Futuro, hoje é um programa rural Vocês vão conhecer a hortaliça Casa dos Gêmeos Giovanni e... Giovanni 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 Giovanni? Giovanni Tudo pela TV Futuro Fiquem ligados, a gente volta já Eu adoro esse limão, gente Limão Aqui é o sítio Barrentas, né? Estão pegando aqui... A cerola tem a vontade aqui, ó Que maravilha E aí, minha irmã? O que você encontrou aí? Mamãe Olha que benção Vamos conhecer a hortaliça Ah é, eu vi É a hortaliça aí, né? Eita que mamão Olha que benção, olha que benção Olha que benção Na Giovanni Zona Rural é assim, gente, ó É maravilhoso É maravilhoso Obrigado, meu irmão E o cheiro de carne torrando Bora na horta Bora na horta É, né? Vamos aqui na horta A horta do Giovanni Aqui ele faz a ração pro gado, né? É É a horta ali, ó Aqui é peixe Aqui é peixe, é? É É o conhecido chamado panga É o panga? É o panga É gostoso? É bom isso, o povo tá acedando com ele Então? Tá Como é que pega ele aí? Tem que ter uma... É Ele já tá grande, não? Já tá a média assim Já vem tirando, né? Já vem tirando os maiores, né? Ficando só os pequenos Aí é meu irmão, ó Tem irmão? É Ê, tudo parecido, rapá Tudo bem? É que tá, parece... Só um gêmeo, né? É Gosto do Damião, né? É não Cara E aí, gente, tudo bem? Já raspou o coco? Já, tudo bem Já raspou o coco? Já, tudo bem Cadê o coco pra gente fazer com a goma? A gente vai fazer um bolo de milho Hummm Tô preparando Bolo de milho, hein? É Ah, eu acho que eu vou esperar, viu? Pode esperar Eu acho que eu vou esperar É bom demais, né? É verdade Tá ali o milho, né? Já passou no liquidificador Hummm Tudo natural Tudo natural Tudo natural Tirando a margarina, tudo natural, né? É, tudo natural aqui É, tudo natural aqui É, obrigado, tá? De nada Esperava comer esse bolo de milho Seja bem-vindo, viu? Aqui na nossa... Nessa comunidade, aqui na nossa casa Muito obrigado E como é o nome da irmã? Irmão Lídia Uhum A senhora vendia... Acompanha, né? Acompanha o seu programa Acompanha A comida todinha aqui É? É A senhora recebeu o apóstolo Paulo, né? A senhora recebeu o apóstolo Paulo, né? Vendia muita púrpura, linho finíssimo, tecidos É E foi ali que Paulo construiu a igreja de Filipos, né? Que foi uma igreja especial que ajudou os irmãos da fé Os irmãos que passaram necessidades No final da vida, Paulo pediu ajuda Fez coleta, né? A igreja de Filipos A igreja de Filipenses Que ajudou os irmãos que passavam por dificuldades O seu nome é um nome muito precioso Irmã Lídia Obrigado Obrigado também, tá? Pelo carinho de vocês De nada Vamos lá, né, irmão? Vamos mostrar lá as hortaliças, vamos? Vamos lá, irmão Comecei as hortaliças aqui do nosso irmão Ali é um poço aí, ó É, pra regar, né? Milho verde Aí, gente, ó Tem lugar melhor do que isso aqui? Claro que não, só o céu Quem disse que o nosso povo não é inteligente? Aqui também é panca, hein? Não Filápia Filápia, né, filho? Filápia Tradicional, né, daqui Uhum Pronto, aí aqui é a sua hortaliça, né? O que é que você planta tanto, filho? Alface, que eu tô vendo aqui Nossa, é cebolinha Ó Tomate É Poentro Poentro Olha aí Hortaliça do meu irmão Giovanni aí Muito bom, viu? Muito bom Ali é cebolinha, né? É cebolinha Cebolinha Hã? Tem um cubo lá Lá atrás é cubo? Tô vindo Tô vindo lá atrás, né? Sim Ó, tá E aqui, alface Alface Ele leva quanto tempo pra ficar pronto? Quarenta dias Quarenta dias Quarenta dias? É, já tá bom Pode tirar, né? Uhum Aqui é orgânico? É orgânico Talvez vocês não tem o privilégio de É De conhecer aqui a Alface do meu amigo Giovanni Alface orgânico aqui Lindo, lindo, lindo esse Nossa, minha esposa que vai gostar, cara Estão de parabéns, viu, irmão? Tem uma tela aqui No caso, essa tela É o sombrito Como é que é? Pra que que serve? O sombrito é pra diminuir o sol Ela serve 50% É mesmo, cara? 50% fica de sol embaixo, né? Entendi, né? Entendi, então é pra isso, né? É Muito bom Sombrito que chama, né? É sombrito, sombrito Tudo bem Com certeza O povo, nosso povo é maravilhoso É um povo que tá sempre se reinventando Lutando pela vida Vivendo honestamente E vocês acompanhando aqui Pelo programa da TV Futuro Olha aí, que maravilha Agora aqui é coentro, né? Cara, isso é demais Isso é muito cheiroso, gente É um cheiro É um cheiro Muito especial E desde quando que você tem essa horta? Vai falar um ano e meio Uma caliça Um ano e meio É de produção Tá sendo bom? Tá dando lucro? Primeiro, primeiro Tá, né, irmão? É Entrega no Mercadinho, boa saúde e serve Ah, que maravilha, né? É Produção do coentro E o coentro demora quanto tempo pra ficar pronto? 40 dias também 40 dias? É De 35 a 40 dias Você tem a semente dele aí? Tem É É, né? É Toda semana ele compra, sabe? A semente, né? A semente Da semente, né? É Então tá aí Então ele Ele leva 40 dias pra Tá pronto Pronto pro consumo Tá aí Esse aqui ainda tá pequeno Mas ele passa uma semana e fica No ponto, né? É, primeiro Muito bom, viu? Parabéns Tá bom mesmo Então agora eu vou ganhar Você que tá aí, a Renan Silva Aqui no Neto Eu tô sendo presenteado aí, ó Com alface Orgânico E coentro Da horta do meu amigo Giovanni e... E Gilvã Eu tô conhecida A Horta Casa dos Gêmeos Tá aí A Horta Casa dos Gêmeos em... Barrentas Distrito de... Serrinha De Serrinha Mas perto de boa saúde, mas tudo bem Tá aí Tá ótimo, meu irmão Segura assim Valeu, gente Obrigado, viu? Valeu também, mano Valeu Muito obrigado, meu irmão Os Gêmeos O que que você usa de adubo, como é que é? A cama de frango e esteca de gado Ah, tá, esteca de gado É suficiente, né? É suficiente Dá pragas também, não? Não, é raro É raro? É Então ele é considerado orgânico Esse seu alface? Rapaz, que lindo, ó Muito bom Ali também tem milho, né? Vamos passar pelo couve ali Vamos mostrar Tem como passar por aqui? É Depois você me dá uma sementezinha desse coentro, fazendo um favor Só um pouquinho E aqui se chama de irrigação, né? É irrigação, olha Ali tem um posto d'água, né? Não falta água, né? Não falta nada O couve é esse aqui, né? É Hum Olha aí, gente Esse lado aqui tá bem? É É É correto também, porque tá novo Tá novo Tá novo, né? É É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa sair daqui, não precisa migrar para São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, porque aqui a terra é boa e o povo hospitaleiro se plantando, tudo dá, como dizia o tio Sam. Quero mostrar para vocês o que eu ganhei aqui, milho verde, tem limão, tem mamão e tem aqui também alface, coentro, tudo orgânico. Obrigado, gente. Tchau. Olha, deixa eu apresentar para vocês a Clínica Santo Antônio, parceira da Nordeste TV. Nós temos aqui pelo menos 15 especialidades. A Clínica é um sucesso e cabe no seu bolso. Então, procura a Clínica Santo Antônio aqui, no coração do Agreste. E tem uma esteira. Minha amiga Marcileide, para que serve essa esteira? É o exame para fazer o esforço do coração, para ver mais ou menos até onde ele chega, porque há casos que o paciente fica cansado, senta uma dorzinha aqui e outra ali, mas já fez eletro, já fez eco e nada acusa. Aí, normalmente, o cardiologista consegue identificar onde é o problema. Então, o nome do exame é? Teste ergométrico. Aí, tudo na Clínica Santo Antônio. Na hora, ofende. Não vem aí, muito milho, muita pamanha, muita canjica e o povo precisa trabalhar. Isso mesmo, com saúde, paz e felicidade. É bom, certo? Rancho Alegre. Rancho Alegre. Santo Antônio. Na hora, o amigo. Música Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade, graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.